Estamos com o painel político desta semana, tratando sobre o cenário político da nossa cidade, já fazendo as projeções para 2016. Nós queremos destacar o nosso Facebook barra Docton TV, lá você encontra os programas, a movimentação dos nossos bastidores, tudo em facebook.com barra Docton TV. Agradecendo a todos pela audiência e aos amigos lá do Varandão Grill. Forte abraço a todos, sempre assistindo ao programa e um apoio importante aqui. E na hora do almoço, uma boa pedida é o Varandão Grill e no final da tarde também, para o Happy Hour e até na balada do final de semana. Obrigado, um forte abraço a todos lá no Varandão Grill. Bom, nós estamos recebendo aqui o subsecretário de agronegócio, Jodiel de Souza, e estamos falando sobre o cenário da política para a Caratinga no ano de 2016, mas agora o assunto específico nós vamos continuar falando sobre o seu trabalho lá na subsecretaria. Já falamos muito de política, vamos falar um pouco do que você está fazendo realmente. Esse período seu na subsecretaria foi o bastante para poder alcançar os objetivos que você pretendia para a Caratinga? Infelizmente a época está muito difícil, o recurso está muito difícil. Não tem dinheiro também o governo do estado, do mesmo jeito que está nas prefeituras, o governo do estado também? Exatamente, no estado federal está tudo complicado. E eu peguei, infelizmente, peguei uma fase complicada, mas mesmo assim a gente está tentando fazer alguma coisinha aqui, igual nós fizemos aí um recurso para a feira dos produtores rurais. Eu queria chamar a sua atenção para a feira, porque ano passado teve a feira, essa foi a segunda feira do agronegócio, com a oportunidade de palestras, a participação dos agricultores, novos convênios sendo assinados. E qual foi a sua participação efetiva nessa feira, Odiel? Nós conseguimos recurso para viabilizar essa feira. Eu acho que é uma feira que a região precisa, porque ali não foi só uma feira de Caratinga, foi regional. E foi interessante. Esse ano, apesar que não teve muita festa, não teve o município com um problema sério, mas nós resolvemos tentar, é um bom recurso para fazer pelo menos, ajudar uma feira de agronegócio, que foi realmente o agronegócio, onde os produtores pôs seus produtos e a população participou realmente. Tem dois pontos específicos aí que eu quero chamar a sua atenção. A feira é essencial e faz parte de um planejamento, no meu entendimento, deve fazer parte de um planejamento da secretaria para acontecer com a periodicidade até maior do que uma vez por ano. Agora, a festa do agricultor, como aconteceu no ano passado, não havia recursos para fazer. Eu quero, inclusive, te perguntar como isso foi feito no ano anterior e em como isso impacta a vida da cidade. Porque reclamação por causa da falta da festa, nós ouvimos bastante. A festa, nós fizemos uma festa, realmente, 15 dias de festa. Naquele ano, nós fizemos a festa do produtor rural. Eu estou certo. Foi ano passado, 2014? Foi 2013. 2013, perdão. Ok. É onde nós fizemos o concurso de Quarto de Milha, né? Concurso nacional, uma semana, depois fizemos uma semana de palestra. E no final de semana, nós fizemos um show onde fizemos a festa dos produtores, onde participaram de palestras, encontros, né? Teve o encontro da Helba. E também teve show para a participação da cidade e da população. Eu acho que a gente também precisa de festa, não é só trabalho. Eu ia te perguntar se não te frustra ter visto grandes festas na época do Fabinho, fogueiras históricas. Inclusive, voltei, né? Voltei a fogueira na fogueira. Foi feita a fogueira naquele ano. Na época do Fabinho que eu fazia fogueira, né? Naquela época. Eu voltei a ela, fizemos aquela fogueira bonita, os fogos. Mas aí eu saí da secretaria, não teve continuidade. Mas é necessário fazer festa. Festa não é gastar dinheiro à toa. Ali traz divisa, traz turismo, né? E enquanto um filho, ou eu tenho uma filha, um sobrinho, às vezes está na rua pensando, fazendo coisas mal feitas, não, vai para uma festa dessa ali, onde vai lá ouvir um show, vai ter suas barraquinhas e participar. E, além disso, vem e traz outras pessoas de outras cidades. Eu acho que qualquer festa não é simplesmente uma festa. é o turismo para a cidade. Nós precisamos nos preocupar nisso aí. Caratinga é uma cidade forte no turismo. Nós temos que alavancar isso aí, porque Caratinga está perdendo muito nessa área e temos que avançar. E eu tenho certeza que tem um potencial muito grande. Tá certo. Ainda falando sobre o seu trabalho lá na subsecretaria, você falava sobre a regional do IMA em Caratinga. O que isso realmente pode mudar para a qualidade do agronegócio aqui? Qualidade que eu digo porque com fiscalização você tem, obviamente, melhores resultados. Exatamente. A questão do IMA vai trazer mais pessoas que vão morar em Caratinga, são mais funcionários. E vai atender não é só Caratinga, vai atender a cidade vizinha. Quer dizer, isso aí para Caratinga é mais pessoa que vai morar aqui, é mais dinheiro que vai correr no mercado. E a Epamiga, que eu acho mais importante aí, a Epamiga, a Epamiga é uma empresa de pesquisa. Nós estamos aí para lançar na região a fruticultura. Vai ter empresa aí que vai dar todo o suporte. Nós estamos aí investindo na fruticultura, nós estamos aí com a Epamiga para ter todo esse suporte. E assim nós estamos trazendo uma novidade para Caratinga, que é um grande, para mim, que é um grande negócio para Caratinga, é a Epamiga, que é a Epamiga, que é uma empresa de pesquisa, onde nós vamos saber aonde vamos poder plantar. Por exemplo, tem uma piedade ali, qual a melhor fruta para ser plantada ali? Vai ter uma pesquisa, um pessoal vai lá pesquisar, na região, a melhor banana, né? Para plantar, e assim é tudo. Vai a empresa da Epamiga, ela tem feito sucesso em toda a região, onde ela já tem a sua data instalada. E Caratinga sempre está de fora. Não é só Caratinga que vai pegar, não é só Caratinga não, ela vai ser regional, ela vai pegar aqui a cidadezinha todinha, vai ficar apetecendo aqui a Epamiga de Caratinga. A Epamiga tem um trabalho importante, principalmente pesquisa, e quando nós falamos sobre ensino, conhecimento, Caratinga sempre se desponta, mas não consegue emplacar aqui uma escola pública, seja ela técnica, seja ela de pesquisa, como é o caso da Epamiga. E a minha pergunta para você agora é um pouco mais efetiva. O que precisamos realmente de concreto para a instalação da Epamiga em Caratinga, por exemplo? O que precisa ser feito, Diogo? Estamos negociando a questão de área local. Estamos negociando aí a questão da antiga fazenda do IBC, com o Estado, com a Epamiga, para a gente acabar de acertar isso aí. Essa fase já está em andamento. Acreditamos que vai ter sucesso e dentro de poucos dias nós vamos ter novidade em Caratinga. Muito bem. No painel político dessa semana nós estamos conversando com o subsecretário de agronegócio do Estado de Minas Gerais, Odiel de Souza, que é vice-prefeito em Caratinga também, secretário de agricultura, recente secretário de agricultura em Caratinga, com um trabalho fantástico. Eu quero agradecer a presença do Odiel aqui. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero te deixar um espaço aqui aberto para você fazer suas considerações. Nós trouxemos informações importantes, o Odiel trouxe aqui informações importantes sobre a possibilidade, um trabalho que está sendo feito para a implantação da Epamiga, também da regional do IMA aqui em Caratinga. Falamos de assuntos importantes como o seu nome, o nome do Odiel, como o pré-candidato a prefeito de Caratinga para 2016. Eu acho que é importante a coragem realmente do político de vir aqui na TV e falar o meu nome está à disposição, eu estou trabalhando para que isso aconteça, porque quero bem por este ou por aquele motivo. Só o fato de termos a sua presença aqui, Odiel, e a sua coragem para poder falar de política, falar da história da política e colocar o seu nome, já é bastante gratificante. Eu quero agradecer a sua presença. Mais uma vez, obrigado. Eu quero agradecer. Falar em política é a coisa mais difícil de falar em política. Difícil de falar em política, difícil de trazer entrevistados aqui, inclusive é. A gente quer, só te cortando, a gente quer às vezes fugir do meio político, mas nem conta pessoas para falar. Mas, por favor. Mas, na verdade, a gente tem que ver o seguinte, a população em geral não adianta falar, se eu não gosto de política, tudo que a gente faz na vida da gente depende da política. E se todos pensarem que a política é só do mal, o que será do nosso país, do nosso Caratinga? É necessário que as pessoas de bem participem da política. Hoje, para votar, gente, é muito fácil, é escolher melhor o candidato. Pesquisar quem é, por exemplo, um candidato a prefeito, a vereador, procura o passado dele, vê o que ele foi no passado, o que realmente já fez para a comunidade, o que ele tem interesse em fazer. Eu acho que é dessa forma que a comunidade vai errar menos. E aqui eu quero deixar nesse pequeno espaço até aqui no finalzinho, é agradecer a você pela oportunidade e também agradecer a toda a população, a paciência de não ouvir e falar sobre política. Falar sobre política. Exatamente, porque o povo está cheio de política. Mas eu falo, gente, mas a política é isso mesmo, nós temos que ouvir e ouvir. E eu acho que é dessa forma que nós vamos resolver o nosso problema no nosso país. Tá certo. Mais uma vez, Odiel, muito obrigado. Que você retorne para Caratinga, apesar de Belo Horizonte estar te fazendo bem. É, mas se Deus quiser, a partir de outubro, sarei aqui em Caratinga 24 horas por dia. Muito bem, muito bem. Odiel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe técnica, a equipe de jornalismo que nos acompanhou nesse painel político. E durante a semana, acompanhe a reprise do programa. Como disse Odiel, obrigado pela paciência de nos ouvirmos falar sobre política. Um assunto tão desgastante e mais tão necessário para a construção de uma sociedade mais digna, mais justa. E a participação de pessoas com um bom caráter e com o interesse realmente de fazer da forma correta, da forma justa, nós vamos com certeza evoluir, avançar com a nossa política brasileira. E aqui em Caratinga não vai ser diferente. Forte abraço para você que acompanha a programação da Docton TV. Obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto